E por falar em cidadania, o Sistema Único de Saúde tem centros odontológicos especiais para atender pessoas com deficiência. São mais de 600 clínicas montadas em hospitais públicos que oferecem de graça o tratamento. João Miguel vai ao dentista desde que era bebê. A mãe, Maria Helena, descobriu neste Hospital Público de Brasília um setor odontológico oferecido pelo SUS para pessoas com deficiência. Os consultórios são adaptados para garantir mais tranquilidade na consulta, que é de graça. O dente dele não caiu, eu vou trazer para extrair, tem uma festa para ele. Para mim é o melhor que tem. Dos mais de mil centros odontológicos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, 615 são como este, voltados a pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais ou intelectuais. Eles estão distribuídos em hospitais públicos de todo o país. O serviço especializado foi criado em 2012, com base na Política Nacional de Saúde Bucal e em cumprimento à rede de cuidados à pessoa com deficiência. E oferecem cuidado diferenciado para esses pacientes. As consultas de condicionamento às vezes são mais demoradas, mas eles são muito carinhosos, cooperam muito. Para garantir o serviço especial oferecido pelo SUS, é preciso procurar uma unidade básica de saúde ou um posto de atenção primária. É uma população desassistida, uma população que às vezes tem uma necessidade de uma atenção maior. É até uma coisa que a gente tenta divulgar, que esses pacientes podem ser atendidos por um dentista convencional.